Fala galera, beleza? O que eu queria falar no Anofax? Tô pra fazer mais um vídeo pra vocês, e eu estou aqui com o Super Meat Boy, que é um joguinho de plataforma muito interessante galera, e vamos começar aqui porque o jogo é bom demais, é um verdadeiro jogo. As cenas dele são as melhores, as músicas também, presta atenção aí. Cara, é um joguinho bem simples, ele é um joguinho de plataformas que é muito hardcore, é muito difícil, então é bem complicado. Eu já comecei, não é nada novo, vocês veem que essa parte já passei quase inteira, ou seja, eu já passei inteira as telas, tem algumas coisas que eu não fiz ainda, mas eu vou começar de novo aqui pra vocês acompanharem o jogo e a gente vai evoluindo conforme vão passando as telas. Ele é bem simples, você só pula, e seu objetivo sempre é pegar a menininha aqui, né? Então você pega ela, quanto mais rápido você quiser melhor, o jogo é baseado em tempo, e você não tem quantidade de vida que você pode perder, então é bem complicado. Aquela vez que você passa, as telas vão ficando mais difíceis, vão sendo adicionados novos eventos. E aí, como é que mais pra frente, o jogo ficou bem hardcore, galera? Nossa. Começa bem tranquilo. Que isso? Que isso? Isso eu nunca vi. Wow! Isso eu nunca vi, cara. Isso é novo. O que aconteceu? Buguei. Ah, morri. Vamos passar, velho. Caramba, isso eu nunca vi mesmo, galera. É vírus, é vírus? Nossa. E aí mesmo. Vamos de novo nessa tela. Vamos lá. Beleza. Passar mais uma. Ele é bem difícil, cara. Ele, ele não precisa ser jogado no, no controle, mas o ideal é você ter um controle pra jogar com ele. Tô jogando teclado aqui, mas é meio complicadinho. Aqui já são adicionados os novos elementos, que são as serras elétricas. Então, é um pouquinho mais complicado. Wow! As primeiras estrelas são bem simples, galera. Não... Eu tô acostumado a jogar nas estrelas mais difíceis, então fica bem mais... Como é que vocês vão penar até com essas estrelas aqui, mas... Eu que já tô acostumado a jogar mais pra frente, eu nem sofro tanto. Esse jogo é um joguinho facíntese da raid, cara. Você fica muito puto mais pra frente, cara. Não bosta. Vamos lá. Agora entrou mais um elemento, que é a areia. Que ela desfaz depois da primeira vez que você pula nela. Tem umas coisas que você tem que pegar ali, tipo lacinho. Eu não peguei, né? Eu tenho que pegar. Beleza. Beleza. Tá bom. É a mesma coisa que cair na... Não, 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 não. Não, não, não. Muito tranquilo. Aqui na tela específica também tem um portal. Que a gente tem que pegar. Aí abre umas telas nostálgicas aqui. Depois eu vou voltar lá pra gente pegar o bosta. Vamos lá. Ah, filho da puta. Beleza. Agora a gente entrou mais um elemento, que é o lançador de... Bosta. O lançador de... Serra elétrica, né? Serra, uma serra. Vamos lá de novo. Nossa, cara. Não vista. Beleza. Então, como eu disse, quanto mais rápido passar, melhor. Nossa. Quanto mais rápido a gente passar, é melhor. Sem morrer, né? Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, eu vou fazer uma série disso aqui, esse jogo é muito interessante, como eu disse, eu estou gostando de jogar, você consegue comprar ele na Steam, é um joguinho que não é muito caro, é mais ou menos caro, se você achar uma promoção dele, ele não é tão caro assim. O que é que eu vou pular, cara? Saco. Agora foi, beleza. Ô saco. Ah, impossível. Aí. O que mais bem? Bosta. Se você ficar nervoso enquanto você joga. Esperar ele passar, né? Aí a gente pula, né? É uma outra chance, não tem que pular por cima, porque aí eu ganho tempo. Então vamos pular ali também, vamos lá. Vai, bosta, vai. É uma outra chance. É uma outra chance, como existe. É uma outra chance. Como é disso, são as primeiras telas, hein? Já vi o né? Mais pra frente o negócio é punk, tá? Boa! Joando aqui. Opa! Nossa, saco! Saco, esqueci que não vou rolar. Beleza. Então ali a gente tem que vir aqui. Vai. Fila aqui. Fila lá, volta aqui. Fila lá de novo. Fila lá de novo. Agora vai. Pegou o outro cara aqui. Esquerda aqui. Vai. Pega a menininha. Foi. Beleza. Então foram todas as telas. Vamos ver se a gente consegue matar o chefão. Chefão complicado. As cenas, como eu disse, são muito boas. Fala, mano. Eu não lembro qual que é esse chefão, cara. Ah! O fogo foi o fogo. Verdade. Ah, o robô foi o fogo. Ai, ferrou. Vamos ver como é que é. Caraca. Ah, lembra tão difícil, cara. Mais ou menos difícil. Fila direto. Fila aqui. Fila aqui. Vai. 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 Fila. Fila direto. Fila direto. Fila direto. A gente lembra mais dessas fases que são mais complicadas. Som por isso. osei-se. Cara. Vou玩 no lugar. Fila. Fila tem um c Start. Fila acertou. Fila Legal que ele morre lá, na serra. O esquilinho morre lá também, na serra. Ele já sai de cima agora. Não, cara, eu vou espalhar tudo isso. Quero se instalar mais baixo. Grrrrrr... Vai, foi! Saco! Grrrrrrrr... Vai, vão que vamos... E aí Eu faço de novo lugar E aí 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 galera, é isso aí, esse aqui foi o primeiro mundo do Super Meat Boy, lógico que não foi pegando tudo, foi só passando as fases normais, vamos ver se vocês gostaram da série, eu continuo, e agora eu deixo aquela mensagem 100 pra vocês, se gostou do vídeo, clique em baixo em gostei, se gostou mais ainda, favorita esse vídeo, que me ajuda demais na divulgação, se não é inscrito no canal e não se inscreva, eu trago muitos vídeos de gameplays, a maioria de Minecraft, e aí embaixo também tem as redes sociais, Twitter e Facebook, Me siga no Twitter, curta a fanpage no Facebook, tadinha, dos esquilinhos, dos esquilinhos morreram, aí o, olha lá, que dó, ó, olha a carinha dele, olha a carinha dele, ó, que dó, então é isso aí galera, acabamos aqui o primeiro capítulo, é isso aí, fui!